A Vida e o Teatro Ele tira a cabeça um pouco para trás O pé toca o chão primeiro com a ponta Muito bem, excelente, o senhor tem uma inclinação natural Vê, Zana, o sol levam dentro de nuvens que se dispersam Estamos a sair das trevas para a luz Já está tudo preparado Tudo preparado? Falei com a Cláquia e expliquei onde e quando deveriam bater palmas Inelegante uma colia do proposto Quando a luz das velas lhe fizer dançar os olhos Adorei, não esperava, adorei Adorei, foi fantástico E acho que se devia divulgar mais estas iniciativas Acho que é muito bom E que as pessoas até podiam aderir mais Porque é ótimo e ainda por cima não se pagou o bilhete E foi pena não ter estado mais gente Adorei o espetáculo E os atores estão de parabéns Foi bonita Gostei Acho que é uma boa forma de recordar O percurso do Charlie Chaplin Deu o apetite de ir ver agora os filmes todos dele Acho que é um bom tributo Um tributo simpático E o apetite de ir ver agora os filmes todos do Charlie Chaplin